Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo diferente pra vocês Que é namorada maquiando a namorada Vai ficar bem bonita Tem até medo de pensar Mas vamos começar, vai? Começa? Eu posso começar com esse aqui, né? Não sei Já tinha visto O que tem que saber? O rostinho pode ficar bem bonito Ai mãe, socorro Os pincel já tá tudo aqui, né? Pra que que serve isso aqui? Olha primeiro É o pincel A preferência é estar na casa do estencil Ah, não sei Nunca tinha visto um pincel desse Agora viu Tá Descolhe do além Olha a base, né? A base já foi O blush É o blush, né? Eu vi que tu falou que esse aqui que tu gosta Vou passar o que tu gosta Vai ficar bem lindo Tem medo? Tem como é que faz pra tirar daqui Pra botar na cara dele Ai, que desastre Não é nada, amor Por que tu vai passar dois minutos? É porque eu vou... Deixa eu ver Base... Ah, isso aqui é mais base, ó Né? Tá aqui, base para maquiagem O que que é? O que que é? É primer Ah, pra que que serve pra maquiagem? Tá falando isso da base Será isso da base? Vai abrir tudo Minhas coisas Não tem cheiro Tá, não tá faltando mais nada? Eu não lembro mais nem o que que eu peguei da base O blush Tá Um lápis Ai, tô chorando Um lápis é um pretinho É cinza, mas é preto, né? Isso é boa É cinza, mas é preto Como é que pode? É preto, né? É, preto aqui É preto aqui É isso? Deve ser Pra que que é isso aqui? E pensa Ah, caneta para os olhos Mas não tem É isso? É a mesma? É a mesma? É a mesma, não é, né? Uma é humilde, outra é outra? Ah, serve pra mesma coisa É isso que eu tô perguntando O que você tá escolhendo aí? Eu não sei Esse aqui é batom, né? Esse aqui é batom, né? É a noite É Sabe? Você não vai escolher nenhum Opa, desse lado Esse aqui Tem um bem escuro que usa Eu acho legal Também Tocorro É esse, ó Isso é legal Hum Né? Uhum Não? Não abre tanto assim Você vai quebrar meu batom Se abrir muito, quer? Sim Vou botar na tua cara Tá Esse também Tá, tá muito demorado a tua escolha Vai, escolhe da vez Não me impressiona Ah, esse tem a esponjinha Por que que os outros não tem? Quem diz que não tem? Não tinha nada lá No blush? Não Aquele blush não se passa com a esponja de repente Ah, tá Não sei o que era blush Aquele lá já deu, né? Então, o que mais eu preciso? Ah, esse aqui é muito importante Que carnal desse aí Gostei desse Esse aqui, que colorido é esse? Que medo E esse aqui? Tu vai saber passar esse aí Eu vou Vou levar esse também porque eu gostei desse Vai levar aonde? Esse aqui não Chega, Adson Isso? Não, esse aqui Tá muito certo Deu, né? Preciso mais de alguma coisa? Não, isso não Isso não é maquiagem Aqui não falta nada? Nada, nada, nada Certeza? Absoluta? Isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é? Para o amor de ir? Dizinha É blush Não é blush Não é blush Não tá no mesmo lugar dos outros Daí? É pó É o pó Esse aqui é o pó Esse aqui é o pó Que grande descoberta Ai, meu Deus Ah, me deixa nervosa Você é o mesmo? O mesmo? Tá As paletas Que paletas? Ah, tá Ah, não precisa olhar agora Ah, mas eu quero olhar Quer saber o que eu vou andar? Ai Tá, vamos partir para a ação logo Antes que eu desista Tu não vai desistir? Ah, não sei não Do jeito que tu tá, meu filho Olha, tem que ter medo? Vai ficar bem linda Ah, não tô Ah, não sei O que que eu começo por antes? Tu tem que saber? Não vai falar nada Isso aqui tu passa na mão Assim, direto E tu passa na minha casa Assim Ai, meu Deus Tu passa em tudo Até na testa Eu nunca reparo Se tu passa em tudo Tá Eu vou passar Começar com a base, né? É a base que começa Não sei Ah, tu tem que me ajudar Também não dá pra eu fazer tudo Deixa eu prender meu cabelo Senão tu vai cagar todo meu cabelo Vai passar com o dedo Existe pincel, sabia? Hã? Existe pincel, sabia? Mas pra passar a base Essa base aqui não é aquela Melacada É uma base da Mac Uma base da Mac Tá Lê o nome ali embaixo Não, eu não vou ler aquele nome ali embaixo Lê tu Match Master Foundation É essa aí Sabe abrir? Tá Sim, né? Só apertar não É Não, aperta Tô caindo na minha cara Vai logo Tá, eu tô passando desde assim E passa na cara E daí Passa o jeito que tu acha que tem que passar Tá Meu Deus Fica quietinha Eu tô quietinha Por enquanto Ops Deve me deixar assim No queixo também Ai meu Deus Olha pra mim Oi Tá, tu vai me deixar assim agora Não, vou espalhar, né? Calma Ah, tá Sobrou um pouquinho Tô linda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tu tá Destruindo o meu Rabi Com o meu Minha colinha Ai, desculpa Ai Não tem becote É só Achei que era mais fácil De espalhar esse negócio Tu passa Com uma Tu espalha com uma facilidade Sou mulher, né? Esqueceu? Deixa eu ver Ai Para Bichinho Opa Um pouquinho Aqui Demorou dois anos Para passar Só a base Imagina a maquiagem Tá Agora Te vira Agora a base Mas já não passou Não É O porco Mas porra Para quem? Me diz Me diz Para que Que é o Só no rosto Tá, mas Pergunta para quem fez Sério? Para que que é o Passa e não Não é truca Esse aqui? Não sei Tu quer saber? Tem que ver os Sabe ler Lê o nome Nosso pincel Aqui, ó O que que está escrito aqui? Fala dele Tá E o que que está escrito aqui? Nada Nada Passa Tenta Se não der Passa Fala o nome Do produto É um Estúdio Fix Estúdio Fix Da MAC Isso E o nome do pincel O nome do pincel É da Cala É isso? Isso E ali E Poder 401 É Isso Isso Mas é porque Não é truca Só passa Chegou assim Mas na cara inteira Ai, mano Céu Socorro Passa, Alisson Passa Depois a gente vai ver Como é que vai ficar Essa nhaca Que tu está fazendo Está passando dentro do meu olho Não é Olha para mim Tu não olha para mim Aí É assim Fica melhor Olha a galera Tá bom? Tá Tá O teu creche está muito fernido Tem que ficar tudo Num 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 No No cabelo Não De preferência Ai Na festa Também Vou passar E tudo Ai Ai Eu não quero nem ver A hora da sombra E do batom Sabe Vai me encher de pó Agora Deu? Tá bom? Acho que dá Agora vamos para o blush Agora vamos para o blush Como é que vai ficar? Pexinho Só vai fazer pexinho Você não vai fazer pexinho É pexinho É doidinho É com o dedo Não Não é com o dedo Não Tu vai passar com o que? Não sei Tá limpa Tá Tô parada Sem rir Senão vai ficar marcas Posso chorar agora? Não Para Socorro Para Está bem natural Amor Não dá para bom Para amor Tô parada Pode ficar bonito Imagina Tem até medo No meu lado do espelho Não tem o espelho Vem na minha frente Não tem como desviar o olhar Espera terminar primeiro Tá Então tira o espelho Está na minha frente Como é que eu vou tirar agora? Esse aqui ficou um pouquinho Não Não Rik Tu vai estragar Vou estragar como? Ai meu Deus Deu? Deu E agora que tu vai passar Ah tu não falou o nome É Um blush da Maybelline Maybelline Dream Mousse É o 10 10 Pink Frosting 10 Pink Frosting E agora Agora vamos para os sois Socorro Me tirem daqui Não Primeiro Cadê a sombra? Cadê a sombra? Ah a sombra está aqui Vou ver o que que O que que combina? Aham O que que combina? Dá para fazer esse laranja Com esse bordô Aham Dá para ficar uma coisa bonita Vou fazer Dá para fazer com dois né? Dois Com dois Duas cores Dá Qual é o lado que é o outro? Qual é o lado dos dois? Eu vou fazer um pouco desse prato aqui E E O outro eu vou usar esse aqui É Reboot E Joutet Joutet É Qual a palheta? A palheta da Urban Decay Urban Decay Electric Electric Mostra ali Começa Fecha os alínguas Tá fechado? Eu sei qual que é o Não sabe o que é Como é que Que cor Primeiro Mais escuro Assim Para aí Isso aqui É que eu choro Eu choro Eu estou guardando lá Me diz Qual que é a briga Eu não sei Tu tem que saber Não vai escuro Não vai escuro É só eu pegar Coisa aqui Hã? Como é isso? O que mais que eu fazer? Além de pegar Pode Ele vai passar ele Não vai tirar Não vai tirar Fecha Fala Fala Difíce Fala 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 Abre! Abre! Não, não! Fecha! 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 Não tô ficando! Não parecia a bruxa! Que parada! Que legal! Que legal! Chegou a gosteira! Eu imagino que ela tá bem bonita! Ah, essa aqui ficou muito boa! Também que tá saindo! Sombra pra cá! Pra virar o olho! E agora o que ele vai fazer? Agora o lápis, né? É o lápis! Qual é o nome do lápis? O lápis da MAC É o... Que isso? Ebony É um eye pencil Ah! A cor É... É bonito! Tô nervosa! Vem! Devo estar muito bonito! Tá! Fecha! Meu Deus! Ai! Tá! Como é que é isso aqui? Parece isso aí! Ele não sai, irmão! Sabia que isso é um lápis! Tá! Quando tu escreve, tu não... Firma bem ele! Mas eu tenho medo de machucar teu olho! Não vai machucar! Tá! Sai! É porque tu não ficou! É porque eu não sabia como! Não sei o que! Agora que tu sabe! Tá! 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 Tô! Tá! 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 Tô! Tá! Tá! Tô! 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 Ó! Eu tô linda, gente! Tô! Assim ó! Quase incrível! O que? Ai, que tens Que eu estou com mais uma chata hoje Por que está com a mança? Não tem a mança? Não tem a mança? Não tem a mança Você deve mais uma chata? Não Não Você está com mais uma chata? Não Agora o... Delineador Não O que é? É rímel Rímel? O que é o delineador? É a mesma coisa que o lápis Ah, tá Vamos lá para o rímel então O rímel é o... É... Lash potion É, potion 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 É... É... Isso mesmo Ai... Não vai ser tão bom Não vou Pá, deixa eu passar Vem cá Abre mais esse olho Tem medo Ah, não ia do Não vou passar, estou vendo teu olho? Não vou passar nem teu olho Não acha? Ah... Abre um direito que está com isso Eu não vou passar nem teu olho 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 Tá, então vem cá Não passa nada do meu ser Não passa nada do meu ser Não passa nada do meu ser Paga aí, ó Vê Você vai ter que pisca Não pisca Vou passar nem teu olho Não passa nem teu olho Pode dar Vou botar Parece que ele está no nosso Eiii Esse homem fica mais difícil Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Meu Deus Cagou tudo Tá Tá vendo? Agora Eu disse Não deu Não deu Ai meu Deus Meu Deus Um pouquinho Eu apareci uma droga Ainda mais que vocês olham Tudo rosa ali, ó O que falta agora? Falta batom agora, né? Passar mais um pouquinho? Não, não precisa. Não é delinhador, tá? É rímel. Isso. Deu de rímel? Deu. Então vamos passar... Batom, né? Você quer os dois é batom? Um é gloss e o outro é batom. Um é gloss e o outro é batom. Sabia que o gloss você passa depois de batom, né? Depois, né? Eu sabia disso. Tô ouvindo? Agora sim que vou passar, até ficar incompleto. Deu de rir. Boa coisa! Não! Boa coisa não! Não, boa coisa! Pai, não! Pai, não é esse? Pai, não é? Pai, como é que faz tanta? Pai, não é que vem? Pai, não é? Pai, não é? Tá bonito? Tá linda, amor Tô vendo, você vai tocar de debochado O batom que eu usei é o batom Brazenberry Da Mildin Eu acho que deu Acho que tá bem bonito Tô maravilhosa Posso pôr uma balada assim? As pessoas vão ficar... Eu não vou beijar tua boca pra não estragar essa pecação Tá, mostra agora Ficou bem bonito A obra de arte que tu fez Não sabe Olha que bonito que ficou Opa Parece uma dark queen Só, mas eu tô linda Tá, gente? Vocês gostaram da minha maquiagem? Chegando mais perto pra elas Ai A minha sombra Ai, não precisa me enxergar pra dentro da câmera Chegando mais perto Ai Gostaram? Mais maquiagem? Linda Que coisa linda fez Ai Não quero passar por isso de novo, tá? Só pra avisar Me enxergar Então, gente É isso Desafio Tá completo Eu tô maravilhosa Olha só Essa sombra Maquiagem não, né? Maquiagem não 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 tá bom Tchau Beijinho Tchau 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 Tchau